Olá, como estão? Espero que bem. Vamos lá para mais um vídeo, desta vez falando sobre Membrana Fetal. Pois é, cara, Membrana Fetal está aqui, foi, eu acho, um dos únicos títulos novos que eu li durante esse ano, e o ano está quase acabando. Isso, de certa forma, foi proposital. Eu procurei reler muita coisa, ao invés de ficar procurando material novo para leitura, não me dei essa meta já há algum tempo. E esse ano foi muito bom para releituras, cara, tanto que esse realmente foi um dos poucos, pouquíssimos títulos novos que eu li. Membrana Fetal, pensando em Membrana Fetal, né, primeiramente é muito comum as pessoas guardarem restos de cirurgias, por assim dizer. Restos orgânicos, né, de outro ser humano por algum motivo. Eu me recordo quando eu fiz duas cirurgias, uma no nariz e outra aqui no pescoço. Retirei aqui um desvio de septo, cornetos, aquela coisa. E aqui foi um tumor, felizmente benigno, mas ainda hoje eu tenho a cicatriz. Eu me recordo que um médico, nas duas ocasiões, os dois cirurgiões, perguntaram se eu queria levar para casa aquele vidrinho, aquele vidro, com o material retirado da cirurgia. Obviamente disse que não, que não tinha interesse ficar com isso. Achei até bem estranho nas duas ocasiões. Mas eu guardo algo orgânico aqui em casa, que tem muito a ver com isso aqui da membrana fetal. Então, eu guardo isso, olha só. Isso aqui é um umbigo de minha filha. Minha filha já está com mais de oito anos de idade. Eu pensei que com o tempo ele iria quase que sumir, esfarelar. Mas não, está aqui ainda hoje, está aproximando, olha só. Espero que ninguém tenha nojinho de ver um umbigo de um bebê. Eu guardei o umbigo dela comigo e quero guardar por muito tempo. Então, o que é a membrana fetal aqui, né? Esta obra, lançada pela Darkside, entre nós veio em boa hora, mas é uma obra para poucos. Eu chegarei lá. No caso se trata de Palavras, Magia e Serpentes. É uma obra do Alan Moore com o Ed Campbell. Eu prefiro dizer que é apenas uma obra do Ed Campbell. Por quê? Porque aqui nós temos performances do Alan Moore. Ele não fez isso pensando em quadrinhos. O Ed Campbell, quando estava trabalhando com ele, concluindo o trabalho em Do Inferno, tomou conhecimento dessas performances, pediu autorização ao Alan Moore. Ele consentiu. E o Ed Campbell fez isso aqui. Ele quadrinizou duas performances do Moore. Uma, a primeira, é a membrana fetal. Ficou um trabalho muito lindo e bem diferente do que o Ed Campbell costuma fazer. Ficou uma coisa meio Ed Campbell, meio Bills in Kevitt. Muita colagem, muitos recortes, essa coisa toda. E então, para encher linguiça, a Darkside não podia publicar apenas isso, que é muito pequeno. Aí publicou também Escadas e Serpentes, que é outro trabalho performático em áudio do Alan Moore. Olha só. Ficou muito bonito isso aqui. E no final, ainda colocou uma entrevista do Ed com o Moore. No final, acaba não sendo bem uma entrevista, é um bate-papo entre os dois durante muitas páginas. Está aqui. Como é que a entrevista foi publicada. Eu acho esse título, ele bem interessante para quem, como eu, é um grande fã, um grande admirador do trabalho do Alan Moore nos quadrinhos e também na prosa. Eu gosto do Alan Moore na prosa. Quem quiser entender um pouco mais também sobre esse Palavras, Magens e Serpentes, aqui, em O Mago das Histórias, há três páginas só dedicadas a esse trabalho aqui, onde se explica um pouco sobre a origem, o desdobramento desse trabalho, tudo isso. Aqui nós temos algo muito interessante, que é um revival, uma revisitação do Alan Moore à sua infância e à sua pré-adolescência, tudo a partir da membrana fetal. Quando sua mãe Sílvia morreu, ele foi remexer nas coisas dela e encontrou um papel pardo com uma membrana, um resquício de material orgânico, que seria a membrana fetal. A membrana fetal seria, se eu não me engano, um pedaço da bolsa amniótica que envolve o bebê. Alguns bebês nascem em pelicados, que é o bebê nascer em pelicado. Ele nasce com a bolsa ainda em volta dele, ou parcial ou total. O Alan Moore nasceu com essa bolsa no rosto. Então, no caso, se trata da membrana fetal, esse pedaço da bolsa amniótica, esse nascimento em pelicado parcial, quando é na cabeça, ele chama isso de membrana fetal. Então, as pessoas guardam essa membrana fetal. Outras pessoas negociam. Existe todo o mercado. Eu não sabia disso. Vim tomar conhecimento aqui de membrana fetal. As pessoas gostam de comprar porque dá sorte, usam em receitas. Tem uma história do Alan Moore bem interessante. Isso eu não vi tanto aqui. Eu vi mais aqui. De que o Alan Moore descobriu que alguns advogados britânicos gostavam de colocar a membrana na cabeça para despertar sabedoria. Então, daí viria até a coisa da peruca. Entre a peruca e a cabeça, ele colocaria uma membrana fetal que ele tinha comprado, geralmente, por aí no mercado, de membranas fetais. O que eu achei de negativo aqui é a fonte. A fonte, em muitos momentos, ela é bem diminuta. É uma fonte liliputiana. E, além de ser uma fonte pequena, diminuta, liliputiana, ela é uma fonte estranha. Só que, quem trabalhou no letreiramento aqui, na adaptação, nas letras, foi a Lilia Mitsunaga. A Lilia Mitsunaga é uma grande profissional na área. Eu penso que ela seguiu o original. Eu ainda não comparei com scans do trabalho original. Vi apenas pedaços desse trabalho por aí, mas não pude avaliar de uma forma mais completa. Tenho certeza que ela seguiu o projeto original. Então, se houve dificuldades aqui para se consumir esse conteúdo em razão da fonte, também deve ter havido no material original. Eu digo que aqui é um trabalho muito bem-vindo para quem é fã da obra do Alamur, como eu sou e já deixei bem claro aqui. Mas é um livro difícil. É um livro difícil, meio hermético e meio impenetrável. Só em dizer hermético já dá para entender. Para quem não é tão fã do trabalho do Alamur, não conhece tão bem há tanto tempo as nuances de sua, não apenas biografia, mas de sua biobibliografia. Eu vi aqui muita coisa que eu já conhecia de sua biografia e também muita coisa de sua bibliografia, como principalmente a psicogeografia, a ressonância da geografia na formação do ser humano. Como a geografia, nossa geografia, aquela geografia local, regional, ajuda na moldagem também do ser humano. Então, é isso. É uma obra muito bonita. As ilustrações da arte. Eu acho a arte muito competente, muito linda. Gosto do trabalho do Endcamp. Gostei dessa pegada meio Bills Inkevich que ele deu aqui a essa obra. Gosto muito do texto do Alamur que ele transcreveu aqui na integridade, de acordo com as performances. Gostei dessa pegada mágica, só um curioso sobre essa coisa mágica. Já falei também aqui em alguns vídeos. E não tem como dissociar Alamur de mágica. É totalmente impossível. Hermetismos, cabala, magia do caos, caoísmo, essa coisa toda é totalmente impossível. A entrevista, ao final, é gostosa de se ler para quem se interessa pelo trabalho desses autores. Então, não é um extra, um supérfluo de se jogar fora. Não, é uma leitura de extra realmente muito agradável. Não é aquele extra inútil. Quando a gente chega no final de uma obra, tem aqui um extra totalmente inútil. não vou ler. Não, aqui não. Aqui a gente revisita nesses extras boa parte da cabeça, das concepções artísticas de Alamur. Olha só, por exemplo, aqui a gente tem um trecho de Lost Girls, quando ele comenta sobre a realização de Lost Girls com a sua, então, hoje esposa, Melinda Gap. e quando ele começou Lost Girls, eles não tinham nada a princípio, não tinham que ter relacionamento, depois ele começou a engatar esse relacionamento com a Melinda Gap. Aqui também a gente tem algumas coisas sobre Prometeia, do inferno, né? Trabalho máximo com o Ed Camp, do Alamur. Seus altos e baixos do mercado editorial, sua tentativa de empreitada solitária, né? Solitariamente, com sua editora Mad Love, que foi um grande desastre. Enfim, é isso. Está aqui das minhas pouquíssimas leituras de novidade do ano, Palavras, Magia e Serpentes, com a Membrana Fetal, com Escadas e Serpentes e com a entrevista entre o Ed Camp e o Alamur. Tudo, né? Nascido a partir dessa coisa da Membrana Fetal e daí o Alamur fez uma performance, planejou uma performance sobre isso, com áudio, trilha sonora, essa coisa toda. E daí veio o Ed Camp, o pegou, adaptou para os quadrinhos, depois pegou outra performance em áudio, com Escadas e Serpentes. Serpentes tem tudo a ver, né? Com o Alamur. E a Darkside foi lá também, meteu essa entrevista, publicou tudo. Papel bom, cara, um papel com boa gramatura. E é como eu digo, né? Publicou tudo com certo capricho. Comprei baratinho, se fosse para comprar caro, eu não teria comprado. E resolvi aqui, da minha opinião, é um bom livro, sim, para fãs, que trabalham do Alamur, para quem já conhece um pouco da sua biobibliografia e quer se aprofundar ainda mais e conhecer ainda mais sobre o trabalho desse escritor fantástico. Para uma pessoa mais leiga, no trabalho, no conjunto da obra do Alamur, é algo que eu não recomendo. Eu acho que a pessoa não vai gostar tanto, o leitor não irá gostar. Mas se você é essa pessoa que eu falei primeiramente, vai fundo, você vai gostar bastante. Enfim, está aí, recomendação. Eu acredito que, depois desse livro aqui, eu não lerei nada de novo. Neste ano, que já está acabando, ficarei nas minhas releituras. Estou gostando muito de fazer releituras de quadrinhos, de romances, de antologias, de contos, de poesias, gosto muito da arte poética. Até na área dos games, estou rejogando muitos jogos, ao invés de ficar buscando novidades. Lançaram aí o Aluake 2, gosto muito do primeiro, já tenho até material gravado aqui sobre a Aluake. Tenho no blog há muito tempo sobre a Aluake, joguei o segundo, ainda não joguei. Vou deixar para depois, sem pressa, com calma, esperar também até o preço baixar um pouquinho. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.